É o nosso dia de sorte! É um pote, onde podemos colocar coisas dentro, é claro! Veja! Nosso primeiro item! Veja! Duas pinhas! As pinhas estão em árvores, e elas caem no chão. Mas essas estavam bem aqui. E nós poderemos ver... E se as pedras forem mais pesadas do que a água, na mesma quantidade de espaço, elas vão afundar. Então, você acha que elas vão afundar ou flutuar? Também estão flutuando! Ok! Outro óculos do Bleepy! Olá! Olá! Não estou enxergando! Ah! Agora sim! Ok! Vamos lá! Uau! Afundou! Acho que é bastante tenso! Ok! E por último... Um pincel! Ok! Eu aposto que você sabe o que é isso! Sim! São... Pedras! É! E acho que você sabe muito bem se elas afundam ou flutuam. Mas... Vamos ver! Andaram a tela em baixo! Ok! Vamos tentar com outras coisas! Ok! Ok! Veja! Bolinhas coloridas! Todas as bolinhas que estão cheias de ar flutuam em cima da água! Ok! Vamos tentar com outra coisa! Ok! Oh! Veja! É o... CD do Bleepy! Disco compacto! Pronto! Você acha que ele afunda ou flutua? Ok! Ah! Uh! Uau! Uau!